Porque agora eu já vou acionar o repórter Alfredo Neto. Nós começamos já trazendo essa informação pra você porque tem um caso, chegou pra gente agora de manhã, agora pela manhã. Chamou muita atenção porque uma mulher, o corpo de uma mulher foi encontrado em um bairro aqui em Três Lagoas. A polícia já tá trabalhando e possivelmente possa ser mais um feminicídio. O Alfredo vai trazer mais informações pra gente? Alfredo Neto, boa tarde pra você, Alfredo. Tem mais informações sobre esse caso, Alfredo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Infelizmente, uma mulher de aproximadamente 40 anos, a identificação dela ainda não está certa por conta de não estar portando documento na hora em que o corpo foi encontrado. Ela foi encontrada sem vida dentro de uma construção e pessoas que testemunharam um homem saindo do local e reconheceu ele falou pra polícia assim que entrou na casa e viu a mulher em óbito. A mulher teria aproximadamente 40 anos, teria sido morta por asfixia e há sinais de estupro. Dois homens estão presos nesse momento como suspeitos de ter cometido o crime e a polícia civil ainda continua investigando porque há mais provas pra serem captadas e acrescentar nesse BO, a qual está sendo registrada agora de estupro e também de feminicídio. Dois homens presos. Conversei com a doutora Nelly, ela que não pôde passar muitas informações, mas concedeu aí uma entrevista rápida pra gente. Vamos acompanhar o que ela disse. Doutora Nelly, primeiramente, boa tarde. Um caso aí de morte a ser esclarecido de uma mulher, ainda é muito recente, mas no que a senhora poderia nos esclarecer do ocorrido nesta quinta-feira? Boa tarde. Por volta das oito da manhã, o nosso SIG, Serviço de Investigações Gerais, recebeu uma denúncia anônima de que haveria um corpo de uma mulher no Jardim Flamboiã. Diligenciaram até o local, o delegado Cavanha junto com a sua equipe, confirmaram que realmente a denúncia estava correta, uma mulher havia sido morta. E testemunhas estavam no local aguardando a chegada da polícia pra relatar o que haviam presenciado, o que haviam visto. E aí nós tomamos conhecimento de já o nome de um suspeito, que prontamente o SIG identificou. Esse suspeito, nós também fomos noticiados, né, a delegacia da mulher, diligenciamos até o local. A nossa equipe encontrou um segundo suspeito, que também foi citado pelo primeiro, que foi preso pelo SIG, e a equipe DAN encontrou o segundo suspeito. Ainda estamos diligenciando, foi um crime bárbaro, a mulher tem indícios de que sofreu estupro antes de ser morta. E estamos aguardando o término das perícias, nós não conseguimos ainda definir a causa exata da morte, o médico legista vai nos informar o quanto breve possível, e nós mantemos informados do que mais nós encontrarmos relacionado ao caso. Doutora, eu sei que é muito precoce ainda, mas os dois chegaram a confessar ou dizer alguma coisa em relação ao crime? Nós ainda estamos diligenciando para confirmar todos os indícios de autoria. Mas eles não chegaram a falar nada sobre... Nós ainda estamos diligenciando. Tudo bem, obrigado. Doutora, doutora. Depois desse crime registrado, a polícia agora trabalha com todas as forças, SIG e DAN, para tentar esclarecer o caso. Aqui tem um homem que seria o principal convivente da mulher, o convivente da mulher, então ele aguarda para fazer o reconhecimento, para ver se é ou não a esposa dele. A gente trabalha ainda com hipótese, hipótese de que essa mulher tenha sido asfixiada. O crime, segundo a polícia, teria acontecido por volta das três da manhã pela rigidez que estava o cadáver. E o corpo só teria sido descoberto às seis da manhã e, posteriormente, a polícia avisada próximo às sete. E assim que a polícia conseguiu localizar aonde era o local que havia esse cadáver, foi aproximadamente em oito horas. Agora a gente espera o andar das investigações para ter mais informações da polícia, Rodrigo.